Muito bem, oitavo ano, realmente faltou uma página aqui, página 185 e as atividades de revisão da apostila 1, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer exatamente isso, tá? Vocês vão realizar as atividades aí, ó, né, da página 185, atividade 1, Complete with the Correct Words, tá? Atividade 2, o Homework, tá? Que começa nessa página, termina na página 86, o Maxi Challenge, tá? A gente viu nessa unidade, tem aqui esse resumo final, né, em short, Que nós vimos o sufixo A-L para transformar alguns nomes em adjetivos Então, os marditos que passam com a moto sem escapamento aqui Infelizmente, eu vi esse vídeo e não vou conseguir editar, mas vou botar a música de fundo Para disfarçar esse barulhão aí, tá bom? Então, usamos, adicionamos a L alguns substantivos para transformar em adjetivo Por exemplo, nature vira natural, né? A hurricane is a natural disaster You can also add alt verbs to transform them into nouns Podemos juntar o AL aos verbos para transformá-los em substantivos, tá? There is a board to announce the departure and arrival of planes Então, tem um quadro para anunciar a partida e chegada de aviões Então, arrival vem do verbo arrive, que é o verbo chegar Arrival virou aqui chegada, tá bom? Esse foi o conteúdo final dessa unidade Eu vou passar uma atividade para nota para vocês No plural, na aula de sexta Que vai incluir todo o conteúdo desse bimestre Mas privilegiando as unidades 3 e 4, tá bom? Aí tem os exercícios de looking back, que vocês vão fazer também Toda essa sessão, looking back Inclusive a parte dissertativa Depois eu vou ver como que eu cobro isso de vocês Tá? E autoavaliação Vocês vão colocar os pontos aí e vão se autoavaliar É o que vocês acham, tá? E na próxima aula a gente faz só a correção Tanto desses exercícios que eu estou passando agora Quanto os exercícios que eu passei já da apostila 2 Que eu pedi para vocês fazerem Tá bom? Então é isso aí galera Valeu aí pela atenção Espero que vocês tenham Estejam conseguindo cumprir os conteúdos aí E estejam se cuidando aí em casa, tá bom? Logo, logo Passa essa fase aí E em algum tempo Nós nos veremos novamente, beleza? Obrigado pessoal Boa semana Boa semana Boa semana